339-788-1286 339-788-1286 Ele anda ali, Thiago, por favor nos dê pra mim, eu vou procurar um esquete de limpeza de gases se alguém tiver inserência e vender, me liga 508-282-2880 508-282-2580 Escritório de Advogacia, Dr. Mark Archer especializado em problemas de naturalidade transgeral Valência da Cente de Trânsito, Sobrança de Livro, Contrato pode pagar pra casa que tem mais de 20 anos de experiência com questões de trânsito Inclusive acompanha você até a coxa em questões de trânsito Ele poderá te ajudar com as suas dúvidas suas dívidas de cartão de crédito e imóveis E ainda você pode dizer indenização de atendido entre eles todos Temos pessoas que falam o português é Alessandro, é 978-200-5058-59 978-200-5058-59 6 horas e 55 minutos você está ligado com nós aqui na Rádio do Corpo com oferecimento pela Forma Boa hora no empenho vamos atender você que está aqui esperando para falar com a gente Alô ouvinte Alô Alô Bom dia Bom dia com o Velvalo Tudo bem Alô em breve Tudo bem Tudo bem Eu queria fazer um pedido a você porque vê se consegue para mim Estou precisando de comprar uma capota da traseira da caminhonete Ram 1500 a pode Uma capota É A Ranger E essa capota da